um dossiê que pode ser consultado, inclusive, por pesquisadores e o público em geral. No caso do acondicionamento em guarda, que é outra questão importante, a gente vê aqui, eu trouxe só dois exemplos das esculturas, acondicionadas dentro dos arquivos dos lisantes, com espuma de polietileno, e ali aquela caixinha com aqueles cubinhos, é uma obra do José Bento, um escultor de Belo Horizonte, um artista de Belo Horizonte, e essa obra é uma mesa de metal, sobre a qual ficam esses cubos de madeira esculpidos. São 442 cubos. Então, fizemos esse tipo de acondicionamento em caixas baixas, para facilitar o transporte, para que o peso não fosse excedente, e para que a gente pudesse, então, ter o controle do que tem dentro de cada caixinha. Falando em controle, a gente tem o controle ambiental, temperatura e umidade é feito por máquinas de ar-condicionado, e existe, então, um monitoramento feito pelos datalogas. Acontece que quando a máquina de ar-condicionado estraga, muitas vezes não se tem verba para o conserto, e aí todo esse processo, que vem todo estabilizado, cai. É algo que a gente tem que lidar esse ano mesmo. Durante seis meses, nós ficamos com as duas máquinas paradas, e isso causou alguns transtornos dentro da reserva, como, por exemplo, o aparecimento de micro-organismos em algumas obras. Aqui, essa imagem, eu trouxe a imagem antes da solução do problema, tá, gente? Isso já foi resolvido. Lembra que eu falei do corte das árvores, né? Isso não acontecia. Essa luz não entrava dentro da reserva, porque as árvores protegiam. Hoje, a iluminação, se nós retirarmos a proteção que a gente colocou na parte inferior e superior, essa iluminação, ela vai entrar dessa forma e vai atingir as obras de arte. Porque esse lado, que é o lado que fica na reserva, é o lado do poente, é o lado do sol da tarde. É o lado, vamos dizer, mais quente do museu. Aqui, a gente tem um mapeamento, o endereço das obras, né? Como que elas ficam nos trainés e nos arquivos. E, para construir esse endereço, então, nós usamos letras e números, né? Para indicar a sala, a localização, o armário mobiliário, onde ele está, e a localização dentro do mobiliário. Bom, e, por fim, a participação da equipe do museu. Nesse sentido, tanto as equipes de limpeza, quanto de portaria, são fundamentais. Eles é que nos dão todas as notícias, né? Do que acontece no dia a dia, principalmente nas salas de exposição. Além disso, de dois anos para cá, o quadro técnico do museu foi todo mudado. Acho que o funcionário mais antigo ficou eu, a secretária e a bibliotecária. E, pelo quadro todo mudado, uma das coisas que a gente fez, e isso foi em 2012, foi uma visita técnica com todos os funcionários, explicando todas as questões que eu falei, né? Sobre conservação, sobre conservação preventiva, sobre manuseio, é...